ComptonCodN Como não jogar de PPSH Tipos de jogadores do COD MOBILE Vamos ver Oi, eu sou o Compton E hoje não teremos um vídeo de gameplay Mas não fique triste meu nobre Porque eu estou trazendo um conteúdo diferenciado Na verdade nem tão diferenciado Já que o primeiro vídeo no canal foi nesse mesmo formato Mas eu postei tantos vídeos de gameplay Que é meio estranho estar fazendo esse tipo de vídeo de novo Eu já estava querendo trazer esse vídeo há um tempinho Mas eu estava com preguiça de editar Esses vídeos de... Bem editados É muito bom né Tipos de jogadores do COD MOBILE Sei que tem vários tipos, mas vou citar apenas 3 Para o vídeo não ficar tão longo Em breve vou trazer mais conteúdo como esse Para o canal Então é isso, bora para o vídeo Tipos de jogadores de COD MOBILE Vamos começar falando do Camper Que é o tipo de jogador que deixa... ... 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 O pior É que existem dois tipos de Camper O primeiro tipo de Camper São os Camper que usam Sniper Que ficam do outro lado do mapa Geralmente com a mira aberta Focado em algum ponto Só esperando alguém do time inimigo passar e... Quando esse tipo de Camper não se esconde tão bem São fáceis de matar Já que a maioria fica tão focada onde está mirando Que esqueça até de ouvir os passos do inimigo Ou ele tá sem fone também Hum, ferrou né? E tem um segundo tipo de Camper Que não usa uma fucking Sniper Mas tem qualquer tipo de SMT ou AR Pode ser uma Switchblade, uma P90, uma QQ9, uma K47 Cara, eu já morri até para Camper de Chopper E esse é o tipo de Camper Cara, eu já morri até para Camper de Chopper É o que mais tem, velho Tipo de Camper mais FDP Porque diferente do primeiro Eles ficam escondidos nos cantos do mapa Esperando algum desavisado do time inimigo passar Para matar ele pelas costas Ou pela frente também Você pode até não tiltar na hora Mas depois que você morrer umas 5 vezes seguidas Dessa forma para o mesmo cara A sua reação vai ser essa Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho Ouça, arrombadinho Que saco, mano Sai daqui, velho Não, é criança Porra, que desgraça, velho Sai de mim Caralho, que alto Não sei se é Meu mic que tá muito alto O tipo de jogador mais odiado em qualquer jogo O filho da puta supremo O hacker Diferente dos outros jogadores Ele não quer aprender a jogar Nem evoluir com o tempo de jogo Ele é um pateta E ele quer ser bom Ele é um pateta Vixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Você é louco De novo Esses caras do MXS Ah, não, mano Se esses 144hz der kill de novo, galera É Sim, meu caro Um fucking clã de moleque cheatado Ah, compra Mas é só falar com o suporte Amigo, você já tentou falar com o suporte do Cosmobile? É tipo isso, é tipo isso E o mais irônico de tudo isso É que o cara se acha, velho Mano, o cara se acha usando Hark, velho Eu até falei com ele sobre isso E ele me respondeu exatamente assim A Luz Estrela mentiu pra vocês Ela mentiu Eu não cometo erros Eu não sou como todos vocês Eu sou mais forte Mais esperto E eu sou melhor Eu sou melhor Não é nada demais em tomar algumas deletadas Ou morrer pra um sniper safadinho no Cosmobilias Acontece É algo normal, meu caro Bem, é normal até a pessoa começar a morrer toda hora e feedar Só pra explicar O termo feedar significa basicamente que o cara tá deixando o inimigo mais forte Ou seja, no caso do Cosmobile Quando você faz uma kill Você ganha pontos E esses pontos se somam na série de pontuação Pra você usar vantes No caso é estricar no Cosmobile, né? Mas ele deu Ele falou feedar que é um tema usado no LoL Que é quando o cara fica com muita kill e ele vai ficando muito forte Muito bom vídeo, cara Muito bom vídeo Geralmente esse tipo de player é iniciante E subiu de elo jogando só com o bot Então quando ele chega num elo mais alto Ele chega lá se sentindo Deus Só que lá tem players de verdade Então ele acaba nem clicando E dando muitas kills pro inimigo Porque se você tentar dar uma dica Faz seu jogo aí, mano Faz seu jogo aí Mano, é muito assim, mano Muito assim, velho Jogo aí, mano Muitas kills pro inimigo E se você... Ô, mano, joga a recuada aí Por favor Eu já fiz isso aqui, ó Já fiz Eu liguei o microfone e falei Ô, joga a recuada aí, cara Tentar dar uma dica Só que o cara não me respondeu desse jeito, né? Ele me deixou no vácuo Faz seu jogo aí, mano Faz seu jogo aí Aaaaaaaaah Filho da puta E quando você perceber Ele já vai estar zero barra todos É, ó, não mata mata em equipe aí Ele tá jogando assim E naquele momento em que você já estiver super tiltado Querendo mandar tudo pra puta que o pariu Você vai escutar essas doces palavras Bem, e o resultado vocês já sabem Feliz Navidad Feliz Navidad Até mais, meus consagrados E aí